Olá pessoal, tudo bem os amores? Gente, tô aqui na minha rotina de cuidados com meu cabelo, acabei de sair do banho, acabei de lavar o que? As minhas madeixas e sempre quando chega produto aqui da sala online, dos recebidos, vai ficar um barulhinho, acho que é do ventilador, acho que vai sair pra vocês, deixa eu pegar um... Sempre quando eu recebo os produtos da sala online, vocês sempre me perguntam, e eu sempre falo pra vocês, principalmente lá no Instagram também, peraí só um minutinho, e vocês sempre acabam me perguntando dos produtos e eu sempre falo pra vocês, só que eu acho que eu não tinha vindo aqui no YouTube mostrar pra vocês esse daqui, inclusive acabou, lembrei que eu tava hidratando meu cabelo e eu falei, eu acho que eu fiquei devendo pra vocês. Gente, ele é muito cremosinho, e aí acabou, esse daqui é aquela máscara, da máscara de hidratação amido de milho, volume controlado, hidratação profunda e ação antifreeze, vegano e é pra todas as curvaturas do cabelo, gente, essa daqui é muito maravilhosa, ó, acabou, não sei se vocês conseguem ver, ele é bem grossinho, deixa eu pegar aqui um pouquinho pra vocês, ó, parece um creme de cabelo, ó, é bem consistente, ó, bem consistente mesmo. E eu amo esse tipo de hidratação. E aí, queria mostrar pra vocês logo depois, né, que a gente passa no cabelo, olha como que fica maravilhoso. Meu cabelo tá enorme, um detalhe, né, mas olha só o quanto dá brilho, fica sedoso, e eu amo, 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 amo. E como eu tô louca pra voltar a compartilhar minha rotina com vocês, né, e tudo mais, eu falei, ai, vou falar pro pessoal já, pra eles verem, tá enorme. Inclusive, essa semana eu vou fazer arte no meu cabelo, acompanhem aí, fiquem acompanhando, porque eu vou fazer um corte, eu mesma, só pra dar mais volume pra ele. Por mais que ele esteja grande, eu tô sentindo que ele tá sem corte, sabe, então eu vou apenas fazer umas camadas, e aí eu vou fazer com vocês, é, aqui mesmo no canal, a gente vai fazer juntos. Nem vou finalizar, gente, vem essas presilhas, acho que é presilha, né, que lindas, aí eu vou fazer assim, ó, nem vou fazer nada por enquanto, passar um hidratante no rosto, é, eu queria mais mostrar pra vocês o resultado, depois que sai do banho, sabe, da hidratação. Por que que eu fiz? Eu lavei com shampoo, condicionador normal, e depois eu deixei uns 10 minutinhos no cabelo. Eu sempre faço isso, e eu sinto que o meu cabelo fica muito hidratado, fica muito gostoso, e é maravilhoso. É, eu acho que super compensa. Tá muito quente, eu vou passar o hidratante facial da Salon Line, gente, vocês sabem. Ah, na verdade não saiu aqui ainda no canal, mas eu já fiz pra vocês mostrando a linha. Mas aí vocês vão ficando na curiosidade, mas Salon Line está com uma linha de produtos pra pele. Então, ó, vocês já vão ver o hidratante. Esse daqui que eu vou usar hoje é o hidratante facial multi-benefícios. Não vou falar muito porque vai ter um vídeo bem especial pra vocês que eu conto tudo deles. Então, ó, vou passar aqui o hidratante. E ele é muito maravilhoso, já vou dando esse spoiler pra vocês aqui do hidratante. Enquanto ele é assim, perfeito. E hoje eu tô assim, bem de buenas. Tem sábado que é bem mais correria pra estudar, pra sair. Então, o que eu consegui agora, nos dias que eu for sair, nos dias que eu saio, né, conseguir me programar pra mesmo assim manter aqui a nossa rotina do canal, manter as minhas coisas do meu trabalho com a internet, bem antes pra bater certinho as grades, sabe, que eu tenho pra fazer. E hoje é justamente aquele sábado que eu tirei pra cuidar mais de mim, pra fazer muitas coisas que tava atrasado. Já da... do meu trabalho na internet também. Gente, esse daqui é aquele regenerador labial que eu uso da Bepantol, tá? É o regenerador labial, hidratação intensa e reparação dos lábios. Eu amo. Ele sempre uso, vocês já sabem bastante. Então, pessoal, eu tava aqui fazendo algumas coisas. O meu carregador tá horrível, gente. Olha só como que tem que carregar meu celular, praticamente em pé. E aí, o meu sábado vai ser justamente assim. É... Hoje tem bastante coisa pra fazer pra vocês. Muita coisa mesmo, mas vocês não tão entendendo. Muita coisa que eu tava atrasado. E aí, hoje vai ser justamente esse dia, assim, bem tranquilo, que eu vou tirar bastante coisa que tava anotado, que eu já tinha que fazer, que tava atrasado, inclusive, muitas coisas daqui pra... né, do meu trabalho na internet, tanto pro canal quanto pro Instagram. E eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz mesmo que eu tô conseguindo organizar todas as minhas coisas, tudo que eu queria. Então, inclusive, hoje tem muito conteúdo também, que já tava programado. É... Eu tô, assim, muito feliz. E hoje, aí agora eu tava bem mais tranquilo. Eu queria mostrar um pouquinho dessa rotina também, de quando é tranquilo a minha vida. E eu queria muito mostrar pra vocês. Inclusive, eu deixei ele aqui, ó, pra vocês, ó, tirarem a foto, ó, que eu amo. Inclusive, eu vou providenciar outro, porque, né, acabou esse. Mas ele fica muito maravilhoso. Vocês sempre perguntam o que eu faço no meu cabelo. E, gente, eu realmente uso muito os produtos da Salon Line. E é realmente o que eu vejo que dá, é... Deixa o meu cabelo mais forte, mais hidratado. E é justamente por conta disso que eu sinto que ele cresceu bastante. Pelos cuidados que eu tenho com ele. E como eu sei que vocês gostam de saber realmente tudo, compartilhar o que eu tô usando. Então, anotem aí a dica. E cuidem bastante do cabelo de vocês, hein? Hidratação, nutrição, reconstrução é sempre muito importante. E agora eu vou só esperar ele secar um pouquinho pra finalizar ele. E olha só, ele já tá praticamente, ó, seco. Vou ter que até molhar um pouquinho. Tá vendo como ele fica, ó, totalmente cacheado? Mesmo sem creme de pentear, ó. Eu simplesmente só saí do banho, tirei, né, o creme de hidratação. E só deixei ele ir secando um pouco naturalmente pra poder finalizar. E ele fica assim, ó. Agora eu vou ficar aqui, um pouco relaxando aqui no sofá ainda. Hoje eu fiz faxina na casa, gente. Acordei um pouco mais cedo, fiz faxina. E a gente fica assim, né, naquela tranquilidade, naquela paz. Apesar que em casa não suja muito. Eu sempre fica sempre na base de organizado. Porque na semana, né, eu já chego um pouco tarde do serviço. E aí eu vou organizando algumas coisas. Chega no final de semana. No sábado eu gosto, pela manhã, de dar aquela, né, repaginada. Quando eu ia ter que dar uma faxina mais pesada. E aí depois você vai só mantendo. Então não tem muita coisa pra fazer normalmente. E aí eu vou ficar aqui um pouquinho. Vou pegar o celular, ficar aqui um pouco de preguicinha. E aí já corro pra terminar os outros conteúdos que já estavam programados pra hoje. E aí enquanto isso, ó, meu cabelo fica aqui, dando aquela secadinha. Já super hidratado com o produto da Salon Line. E é isso. Essa é a minha dica da Lu. E mais um, né, dia comigo. Grudadinhos por aqui, bem tranquilo. Um grande beijo da Lu. E eu vou correr pra fazer outros conteúdos também pra vocês. Inclusive vai sair uma arte no canal semana que vem. Fiquem grudadinhos aí pra vocês verem, tá bom? Um grande beijo da Lu e fiquem com Deus. Tchau, tchau.